Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sexta-feira, dia do último vídeo da semana e dia de uma lista bem legal. Mas antes, aquele de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sexta, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba CineDerek. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje irei trazer para vocês uma lista com sete filmes de bombeiros, isso mesmo. Todos aqui tem bombeiros no elenco, alguns são drama, outros são ação e também temos aqui um suspense. E tudo isso irá rolar logo após a vinheta. E para começar essa lista com sete filmes de bombeiros, eu vou começar com um filme lá de 2020 chamado Heróis de Fogo. Heróis de Fogo conta a história de uma equipe de bombeiros que está no dia a dia de trabalho, mas nada de anormal está acontecendo. Até que um pequeno incêndio começa a acontecer numa floresta e esse incêndio acaba se tornando um dos maiores incêndios florestais do mundo. E cabe a essa equipe de bombeiros tentar parar com esse incêndio. Heróis de Fogo é um filme que mistura a ação e o drama num filme sensacional com uma fotografia belíssima. Com momentos ali tensos que te dá uma tensão quando os bombeiros vão tentar apagar esse incêndio que é um dos maiores do mundo. E o filme vai retratando ali o trabalho de cada um desses bombeiros. O filme é sensacional, o filme te prende a sua atenção, tem um elenco bem legal, um filme que vale a pena você conhecer. E se quiser assistir Heróis de Fogo, ele está disponível na Globoplay. Bom, o segundo filme que eu irei trazer para vocês é um filme lá de 1991 chamado Cortinas de Fogo. Cortinas de Fogo temos a história de dois irmãos que vivem brigando, ele tem algumas desavenças. Só que ambos trabalham no mesmo local, ambos são bombeiros. E quando vários incêndios criminosos começam a acontecer pela cidade, esses irmãos terão que deixar suas diferenças de lado para apagar os incêndios. E claro, descobrir quem está causando isso. E tudo isso com um filme divertido, tenso, um suspense que vai te chamando a sua atenção ali para vários suspeitos de quem pode estar cometendo esses incêndios criminosos. E claro, essa aí dos dois irmãos que vivem se odiando a vida toda, tendo que se unir para fazer algo em pró da humanidade. Cortinas de Fogo é um clássico absoluto de bombeiros que vale a pena você assistir, mas esses terão que dar uma procuradinha aí pela internet. Bom, o terceiro filme que eu irei trazer para vocês é um filme lá de 2004 chamada Brigada 49. Brigada 49 também é um filme sensacional, onde temos um bombeiro que vive ali trabalhando, apagando fogo, salvando pessoas, só que ele está tendo problemas ali de relacionamento com a sua família. E quando acontece um incêndio, ele acaba ficando preso no meio desse incêndio, ele vai começar a refletir sobre as coisas da sua vida, como ele vai conseguir manejar o trabalho com o seu laço familiar. E tudo isso de uma história sensacional, eletrizante, que vai chamar sua atenção do início até o seu final. Brigada 49 é um dos melhores filmes sobre bombeiros, um clássico maravilhoso que vale a pena você assistir, mas esses também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. Bom, o quarto que eu irei trazer para vocês é um filme baseado em fatos reais, lá de 2006 com o nosso querido Nicolas Cage. Eu estou falando de As Torres Gêmeas. Bom, o filme conta a história de um grupo de bombeiros que estão tentando resgatar duas pessoas que ficaram presas nos escombros quando a Torre Gêmeas caiu. Duas pessoas importantes para o governo ficaram presas ali no meio dos escombros, do incêndio. Então, esses bombeiros tentarão fazer de tudo para resgatar essas duas vítimas. E o filme vai acompanhando essa história real de uma forma tensa, com personagens ali que prendem você na tela, você acaba sentindo o que os personagens estão sentindo. A atuação do Nicolas Cage em Torre Gêmeas está sensacional. É um filme baseado em fatos que vai te deixar apreensivo, sabendo que tudo aquilo que você está vendo em tela realmente aconteceu. Se você nunca assistiu As Torres Gêmeas, eu aconselho e muito. E está disponível na Netflix. Bom, o quinto que eu irei trazer para vocês é um filme de bombeiros que ele tem uma mistura ali de ação, com uma pitadinha de drama e também é um filme meio que religioso. Eu estou fã dele lá de 2008, A Prova de Fogo. A Prova de Fogo é um filme sensacional e emocionante que vale a pena você assistir. Bom, na história acompanhamos o bombeiro Caleb, que vive ali focado no seu trabalho e ele tem aquela de não deixar nenhum companheiro para trás. Mas enquanto ele foca totalmente no trabalho, ele acaba se distanciando de sua esposa. Então, no meio dessa história, acaba chegando o seu pai que faz uma espécie de um trato com ele que se chama 40 dias de desafio do amor, ao qual ele vai tentar ver ali como ele vai dividir o seu trabalho com a sua esposa, tentar reconquistar a sua esposa. E por de fundo desse filme, temos ali uma mensagem bíblica. Se você nunca assistiu A Prova de Fogo, ele é um filme emocionante que vale a pena você conferir e ele está disponível também na Netflix. Bom, o sexto que eu irei trazer para vocês é um filme sul-coreano que vale a pena você conferir com bombeiros. É ele lá de 2012, chamado Pânico na Torre. Pânico na Torre está tendo uma festa de confraternização num grande prédio, um dos maiores prédios da Coreia. E lá está tendo uma festa, todo mundo se divertindo e acaba acontecendo um incêndio, um incêndio devastador que impossibilita os personagens conseguirem sair lá do topo do prédio. Então cabe aos bombeiros tentar chegar até esse local para salvar essas vítimas. Mas como esse trabalho dos bombeiros está difícil, as vítimas desse incêndio tentarão sobreviver sozinhas. Pânico na Torre é um filme sensacional, com uma bela fotografia, uma história que vai chamar sua atenção, vai te prender na cadeira, vai te deixar com aquela sensação de raiva e desespero, porque tem alguns personagens ali muito burros que vai acabando ali, complicando os outros personagens conseguirem escapar. É um filme sensacional, que vale a pena você conferir, mas Pânico na Torre vocês terão que dar uma procuradinha aí pela internet. E para encerrar essa lista, ele é um pouquinho diferente, mas temos um bombeiro como protagonista. Eu estou falando do filme lá de 2012, chamado Fogo contra Fogo. Fogo contra Fogo conta a história de um bombeiro, que trabalha no seu dia a dia normal, e ele acaba sendo chamado ali para um resgate. Chegando nesse local do resgate, ele acaba presenciando um assassinato, e o cara que cometeu esse assassinato descobre que esse bombeiro viu tudo. Então esse bombeiro é colocado em proteção, aquela coisa de proteção das vítimas ali, por um policial e uma mulher que vai tentar proteger ele desse bandido. E esse bombeiro tentará fazer de tudo para conseguir sair dali com vida até o dia do julgamento. Se você nunca assistiu Fogo contra Fogo, ele é um filme sensacional que envolve bombeiro, vale a pena você conferir, e ele está disponível na Prime Video. Então galera do Cine Derek, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira eu estou de volta para vocês com mais conteúdo. Fique com Deus, um bom final de semana a todos, e tchau!